Fala galera do canal Games Imperdíveis, tudo beleza com vocês? Aqui eu estou para continuar nossa série Já Volta ao Mundo em 80 Dias, Around the World em 80 Days. Galera, eu tinha gravado o dia 21 nesse jogo aqui e acabei que não consegui, galera, salvar, ou melhor, eu não consegui gravar e postar no canal. Então o que aconteceu? Eu passei, né, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eu passei aí a fase, né, o dia 21 e aqui eu ganhei a, no caso, o espelho de Cleópatra, né, foi muito difícil, galera, eu ter liberado esse espelho de Cleópatra. Então a dica foi tirar, tinha uma pedra travando uma das peças, então tive que tirar a peça de cima da pedra para poder conseguir liberar a fase. Caso vocês estão jogando, se vocês jogam esse jogo e tenham dificuldade nessa parte, eu gostaria que vocês comentassem aí, que eu estaria ajudando vocês a como liberar, vou fazer o vídeo de novo e vou enviar para vocês. Porém, eu consegui passar, galera, mas não consegui gravar a jogabilidade e a gameplay porque deu problema no meu gravador. Mas é isso aí, hoje eu vou continuar então aqui de onde eu parei, que no caso é dia 22. Então vamos para o dia 22, galera. Falou, pessoal? Me perdoe aí por esse probleminha. Não, eu nunca fiz isso. Dia 22 é isso aí, no Egito. Aqui não tem aquela rocha que eu falei no vídeo, galera. Ainda bem, né? Mas é isso aí, vamos lá. Vamos liberar aqui a... Mais um símbolo egípcio, muito usado. Que não pode ficar sem os vídeos de Around the World em 8 days, galera. A série está ficando bem bacana, está tendo bastante acesso. E é a primeira série do canal, então eu não posso deixar de lado, né? E é uma série que eu não sou de divulgar, não. Eu simplesmente deixo a galera assistir, né? As séries mais atuais que eu divulgo mais. As mais antigas eu costumo deixar aí para os inscritos participarem. Falou, galera? E eu conto com a força de todos aí. Bom, e é isso aí, vamos lá. Não tem muito mistério, galera. Essa missão aqui, ela é fácil, bem simples. O único problema é que o tabuleiro é maior. Então pode ser que demore um pouco para chegar lá embaixo. E liberar, então, a peça, mano. Mas nada que o tile não resolva. Vamos lá. Não vou usar esse martelo, vou esperar fazer o upgrade. Eu sugiro que vocês façam isso também. Façam o upgrade do martelo primeiro. Para depois vocês usarem, tá? Tem que ver uma peça roxa ali, mano. Essa parte aqui tá travada, mano. Podemos ver que é muito mais demorado, galera. Porque é bem estreitinho ali embaixo. Agora acho que vai. Pronto. Foi a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Vamos lá, continuar. Nossa, velho. Cinco de uma vez, combinação. Estamos quase chegando ao nosso martelo, upgrade. O nosso upgrade de martelo. Que é o que eu quero, mano. E eu vou usar, mano. Olha só o que vai acontecer, galera. Eu vou usar no marrom. Olha só no que vai acontecer. Já até eu tô enxergando aqui o que vai acontecer, ó. Vai liberar duas peças de uma vez, ó. Só vai ficar faltando aquela peça ali. Que vai ser um pouco complicado de tirar. Mas é quase que a mesma estratégia do... Do último jogo que eu tive. Não vai ser fácil, mano. Ah, vai sim. Liberei aqui. E é isso aí, galera. Foi fácil, então, esse dia 22. Estamos quase chegando ao nosso martelo, upgrade. O nosso upgrade de martelo. Que é o que eu quero, mano. Eu vou usar, mano. Olha só o que vai acontecer, galera. Eu vou usar no marrom. Então, olha só no que vai acontecer. Já até eu tô enxergando aqui o que vai acontecer, ó. Vai liberar duas peças de uma vez, ó. Só vai ficar faltando aquela peça ali. Que vai ser um pouco complicado de tirar. Mas é quase que a mesma estratégia do... Do último jogo que eu tive. Não vai ser fácil, mano. Ah, vai sim. Liberei aqui. E é isso aí, galera. Foi fácil, então, esse dia 22. Se comparado ao dia 21, foi bem mais rápido. Você pode... Você pode sempre olhar para os estampos e os itens que você coleta em seu globo, no seu tabuleiro, né? Você também contém... Mas introdução de cidade para o preço, você tem que visitar e você pode ver também. Mais ou menos essa é a tradução. Vamos em frente. Esse aí é um... É alguma coisa de ouro. É um símbolo de eternidade, né? É isso aí. Mas é do faraó, né? Então, é isso aí. Mais uma relíquia adquirida. Golden Ink. É, mano. Quer que eu traduzo para vocês, galera? Vamos lá. Deve ser um arco, né? De ouro, sei lá. Alguma coisa de ouro. Que simboliza a eternidade, a vida eterna. E o sol também, né? E acreditam que esse amuleto, ele estende a vida da pessoa. E traz a segurança para que ela venha entrar nos reinos dos mortos, né? No mundo dos mortos, depois que ela morre. É o que os egípcios creem. É a fé deles, né? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de todos. E deixe aí o seu like. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, para acompanhar essa série. E você ser ajudado, caso esteja buscando um detonado, buscando uma dica para esse jogo. Deixe seus comentários sobre o que você achou desse episódio. E muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Dessa série e de muitos outros jogos que eu vou lançar no canal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Um abraço do Tael do Games Imperdíveis. Valeu! Falou, galera!